Oi para você, não me conhece e eu sou a Bela Reis. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês o meu dia. Quem é muito ontário de hoje, levanta a mão. Quem voltou na escola hoje, levanta a mão. É, gente, ela voltou na escola hoje porque... Descansar, né? Tem que resolver umas coisas comigo. E aí, não ia dar tempo de eu levar e nem buscar. Por isso que ela teve que faltar, porque o papai está viajando e daí não deu para a gente se organizar com isso. Mas amanhã, óbvio, o que vai acontecer hoje nesse vídeo, então? Hoje eu não vou poder parar de gravar. Você vai gravar o dia inteiro com a galerinha? É uma rotina. Que legal. Gente, já é hora do almoço. Pérolinha, vamos só o quê de gostoso? Pérola? Eu vou mostrar para vocês o servido. Servido? O que é que você vai pôr, então? Ó, vamos lá. Eu vou pôr o frango. Nossa, que frango. Tem um pequenininho. Aí, errei. Tem mais? Eu também. Quer que eu coloque uma coisa para você? Não. Então, olha lá. Arroz. Com milho. A Pérola ama milho, gente. Milho? Isso dá para passarinho? Feijão? Mãe, eu acho que eu vou querer salcar. É, gente, eu quero um negócio de feijão, mas tem que comer feijão, porque feijão tem vitamina. Deixa eu colocar. Eu ponho para você porque está quente. Vamos lá. Um pouquinho de feijão. Só isso. Abobrinha? Abobrinha não. De ló? Não. Azeitona, que eu sei que você ama azeitona. Gente, eu amo azeitona roxa e azeitona verde. Sim mesmo. É, isso aqui é só o começo. Depois eu vou ter que colocar mais comida, tá? A mamãe vai ficar agora. E você vai beber o que, de gostoso? Água tônica de limão. Hum, que delícia. O que mais você vai fazer hoje? Já sabe da sua rotina de hoje? Hoje nós vamos lá na loja do tio Renato e a Arcia. Gente, eu esqueci de ir com vocês, porque eu fiz uma maquiagem de sereia. Hum, olha. Sabe onde nós vamos hoje? A loja do tio Renato. Nós vamos comprar presentes, porque tem aniversário chegando, dos seus amigos. É. Então, gente, fica acompanhando aí. Gente, até no dia do aniversário dos meus amigos eu vou gravar para vocês. Tá bom, acompanha tudo aí. Alguns momentos depois. Gente, agora eu vou lá na loja do tio Renato, do cara, uma roupa linda. Depois, se minha mãe deixar, a gente vai ter um sorvete. Mãe, gente. Bom, muito bom. Isso não está no cronograma, não, galerinha. Não está no cronograma, não. Que pena. Por favor, irmão. Maria, não, a gente tem muita coisa para fazer hoje. Hoje não é final de semana. Sorvete é só de final? Sorvete. E quando eu tiver lá de espera, a gente vai lá. Tá bom. Vamos lá, então, galerinha. Já almoçamos. Agora vamos para o nosso primeiro começo do dia. É verdade, gente. Olha que ela está legal. Está linda, viu? Bora lá, então? Vamos lá, galerinha. Bora, galerinha. Gente, já cheguei aqui na loja do Tio Renato, Tio Pobre. Yeah, chegamos, galerinha. Gente, aqui no Londrina é bem bacia a localização. Estamos aqui na loja do Tio Pobre da Pérola Reis, né, Pérola? Vamos ver o que tem de bom nessa loja, Tio Pobre? Vamos. Será que tem de bom aí? Vamos ver, gente. Uau! Oi, Tio. Tudo bom? Bem. Olá, Tio Zé. Nossa, Pérola. Será que tem coisa de uma Pérola aqui? Sim. Quer ver a Pérola? Ela está gravando o dia inteiro com ela hoje, viu? Olha aí, Pérola. Vem cá. O quê? Vem cá. Ela ganha de tomar. Ai, caralhinho. E aí, de quem tem essa loja aqui? De nada. O que ele é? Pobre. Olha aí, Pérola. A sua caixinha. Eita, fala obrigada, né? De nada. De nada. Vamos ver o que tem de bom aqui. Olha só. Tem uma fita. Ah, tem uma fita. Deixa a mamãe tirar para você com a chave do carro aqui. Aê. Aí, foi. Será que eu já dei? Será que é? Uau! Olha, gente. A caixinha da Pérola veio premiada, hein? Aí, agradece a Tio Renato aí no vídeo. Obrigada. Vamos ver. Vamos ver a camiseta que vai servir nela, gente. Olha que linda, gente. Não, vou ter que abrir. É o que você queria, Pérola. Que linda. Olha aqui, gente. Para dar mais linda. Vai dar certinho na Pérola, ó. Tem para a gente grande, para a criança e para todo mundo. Toma aí. Vamos abrir. Essa aqui que ela estava enlouquecida atrás, meninas. Ela estava doida. Ai, não, tudo, né? Ela estava bem enlouquecida atrás dessa aqui, ó. Ah, não, hein? Agora sim, hein? Olha, gente, que bom o bicho. Vamos ver como é que vai ficar. Bora, Pérola? Vamos. E aí, qual que é o próximo destino agora? Agora. Agora a gente tem que ir lá comprar o presente dos seus amigos. Aniversário. Vai ter festinha, né? A Pérola ficou encantada com a minha vó. Onde você vai pôr esse adesivo? Minha vó. Hã? Onde? Minha vó. Ah, na sua vó. Vou soltando que a vó está na vó. Tchau, meninas. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Bora, filha. Você ficou uma linda, viu, Pérola? Vai no papel. Eu já sei o que eu vou pegar o condimento e a Duda está aqui. É, gente. Nem tudo são flores. Gente, agora a gente vem aqui na loja do pai da menina Pérola. Onde a gente compra os carros, né? O Thiago comprou a caminhoneta com os carros dele. A mãe da amiguinha da Pérola. A pessoa também veio. A sorte da Pérola, gente. Bem entregador com o meu pai dela. E a amiguinha dela está aqui. Certo, tá bom. Vocês vão conhecer a amiguinha dela hoje. Cadê a amiguinha? Aí o pai dela aí já entrega. Bate aqui. Onde ela está resolvendo o P.O., Thiago. Você está bem? Termina, termina. Olha, não tem que saber da minha. Só que vem pra resolver hoje? Só. Só problema pra resolver. Vai comprar o carro? Vai comprar o carro, vai comprar a moto? Vai comprar o carro, vai comprar a moto? Ela está aqui dentro. Oi, filha. Aí, ó. Oiê, tudo bem? Ó, como tem empresária, gente. Olha o que conta com essa empresária agora, ó. E aí, você está super bom? Que sorte. Agora a gente vai trazer o papel que a gente encontrou aqui. Ela foi lá na loja de caçador de dentro pegar uma camiseta, ó. O que você achou da camiseta? Gostou? Bom, gente, vamos resolver o pepino, que daqui a pouco tem mais... Pepino! 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 A gente teve que passar no mercado, porque lá em casa acabou o papel gênico, acabou o arroz, acabou o café e o morango. Então, a Pérola vai passar aqui no mercado rapidinho. Gostou de lá na loja do Renato Garcia? Não, mas a gente vai pegar isso daqui. Hein, Pérola? Gente, eu quero lá com a camiseta mesmo, vou pegar a camiseta até agora. Muito linda, eu também achei muito festa essa camiseta. Ui, gente, olha que legal essa novidade do Kinder Ovo. Kinder com arroz e flocos. Nunca vim na vida. Vamos levar um para esse avião, tá? Vamos. Boa dia, gente. Vamos levar um para esse panetone. Que legal. Então vamos levar. É que tá chegando o Natal, ó. Já tem panetone. Seu pai ama panetone. Olha o panetone. Chocotone, mate de mousse. Olha, gente, espelho. Gente, panetone com queijo. Nunca vi na minha vida. Panetone salgado, Pérola. Gente, eu tô muito curiosa para ter esse aqui. Gente, tá dizendo que... Vamos lá, então. Vamos pegar o que precisa, bora. Estamos acabando de fazer as compras, né? E ela tem meu amiguinho Kinder Ovo. Quem é esse aí? É meu amiguinho. É, Kinder Ovo. Pegou o salto que precisava? Vamos lá ver no carrinho. Vamos lá, nossa pão galerinha. Vai lá no carrinho. Eu disse, ó. Tava faltando café. Tem mais que não faltando café. E a gente pegou banana verde. Eu peguei banana verde porque eu vou fazer, gente, chips de banana. Quem gosta de chips de banana? É, mas eu não vou comer os chips de banana. Já comeu? E aí? Vai mais que a canha, pra você melhor. Olha aí. Olha lá, olha lá. Dá pena pra lá do Lobo! Ó, se tá gostando de ficar, se tá gostando de ficar, se tá gostando de ver. Vamos embora, porque a gente tem que continuar a nossa rotina de galerinha. Ela tá fazendo muita bagunça aqui. Vamos embora, vamos embora. Gente, chegamos. Chega, vamos melhor do que a gente. Gente, vem cá que eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Muito bom. Mais rotina da Pérola Reis. Onde estamos, Pérola? Gente, olha que uma rotina fofinha. De menino, de menina. Olha aqui, gente. Não deu pra mostrar pra vocês. Senta aqui, vamos bater um papo. Olha, vamos casar lá. Não deu pra mostrar pra vocês, mas tava chovendo. A Pérola já foi no banheiro, já bebeu água. A rotina, ó. Né, filha? Tá cheia de coisa. Já dormiu. Acabou de acordar, tava dormindo dentro do cara. Que o cara não é de ferro. E agora a gente ficou aqui na loja... Seu pai ficou dormente. A gente tá aqui na loja de brinquedos de chinguesa também. Pra gente escolher um brinquedo pra dar pra quatro amigos. Vai ter o aniversário da escolinha e vai ser quatro aniversariantes. E pegar o minha postiça. Vamos lá. Quem vai ser os aniversariantes, seus amiguinhos da escola? A Helena? A Helena Urbano e a Helena Guerra. Não, a Helena Guerra foi. Bom, é uma menina e três meninos. Então vamos escolher o presente deles? O que é que a Helena Urbano gostaria de ganhar? Ela gosta de princesa, não é? Eu gosto da Bela e da Fera. Bela e da Fera? Vamos ver se tem alguma coisa da Bela e da Fera aqui, galerinha. Tem muita brinquedo aqui. Vamos ver. Ó, tem bonequinha. Tem bonequinha de mamadeira. Eu gosto da Bela e da Fera. Não, não tira. Olha, tem bonequinha de mamadeira. Olha, eu gosto da Bela e da Fera. Bela e da Fera? Eu não sei o mais do que a Bela e da Fera. Eu acho que ela gosta de... Eu acho que ela vai gostar disso. Por quê? Ah, se tem ideia eu iria gostar, Pérola. Filho, mas a gente vai ter que comprar quatro presentes. Vai ter que ser o menor valor. Só presente, galerinha. Ai, meu. Ó, tem de médico. Tem esse aqui também, ó. Pra quem gosta de animalzinho. Gente, eu tenho esses aqui. Isso aqui como é de médico. Kit veterinário. O que você acha? Ó, tem kit dentista. Esse é um micro-ondas. Não é legal esse. Isso aqui é um kit cabeleireiro, ó. Olha esse daqui. Olha aquilo ali em cima, gente. É uma torradeira. Uma torradeira, Pérola. Legal também, né? Você acha legal? Bom, vamos escolher aqui. Tá bom. Depois tem coisa de maquiagem. Vamos escolher o brinquedo. Depois a gente vai no maquiagem. Gente, eu escolhi esse daqui do cachorrinho. Qual? Você vai levar? Ó, tem esse daqui do cachorrinho. Mas para onde você decidiu, galerinha. O kit veterinário vai dar pra amiguinha. Mas deixa eu mostrar. Tem esse cachorrinho e tem esse cachorrinho. Qual dos dois você vai querer? Como esse daqui é muito grave no maquiagem no maquiagem. Você não escolhe isso? Ele fica muito grave mesmo, galera. Então segura esse. Esse vai ser o da amiguinha. Agora vamos escolher dois presentes para os dois amiguinhos. Vamos lá, mas vocês são os meninos? O Pedro e o Beto. O Pedro e o Beto. Ah, que bonito. Coisas de menino. Quem é que gosta de dinossauro lá? Qual amiguinho que você falou que é louco para o dinossauro? O Alexandre. Ele é louco para o dinossauro. Ah, então não vai ser. Porque o universado dele não é o dele. Então vamos escolher outra coisa. Vamos ver de menino. Tem um super herói. Qual é o mesmo? Ai, o Pedro filmei e adoro dinossauro. Você tem certeza? Se ele for lá em casa e ver o dinossauro na maquiagem, ele vai embora. Meu Deus. Então vamos levar um dinossauro para ele, então. Vamos escolher o mais bonitinho, tá? Vamos ver. Porque na verdade não é um dinossauro. Sim. Será dinossauro? É um dinossauro gigante, hein? Isso aqui é a família de dinossauro. Isso é legal, né, gente? Tem joguinho de dinossauro quebra-cabeça. Não, ele é gostado de um dinossauro real. Olha isso aqui, dá para fazer família de dinossauro. Não, não, filha. Olha aqui, gente, vem massinha. Olha, dá para fazer família. Tem esse dinossauro aqui. Nem tem o que fazer. Vem com o outro de casa. Olha isso. Vem com o outro de casa. Nelph, não. Nelph, é uma coisa que eu não conheço com nada. Esquete também, a gente não sabe. Tem os kits ferramentas aqui, filha, kit dentista. Tem carrinho. Gente, vem cá. Gente, vem cá. Mãe, vem cá. Olha aqui, é um dinossauro contra um burulira. Contra o quê? Contra um burulira. Não sei falar de jeito. Burila. É, burila. Isso. Vamos ver o que a gente faz para os outros amigos. É, olha, ele faz o burulira igual a gente, não faz três vezes. Hum, é verdade. Três dias depois... Gente, decidi o problema, que é esse avião. Vou escolher. A Belen Urbano é esse cachorrinho. E o Pupedo... Opa! E o Pupedo é esse kit de dinossauro. Gente, agora eu vou ver que tem essa família. E, olha, dinossauro, tem uns aqui também. E ainda vem o binho, gente. É, esse daí é uma família de dinossauro. Olha aqui, olha que coisa mais fofa. Esse também é legal, né? Mas acho que esse aqui é mais legal. Gente. Um dinossauro mais elaborado, sabe? Com várias rastas de dinossauro. Tá gostando do cavalinho, né? Não, acho que é um dininho desse. Tinha mesmo. Agora vamos escolher uma unha postista. Uma unha postista para uma dondoquinha. Pra quem? Pra mim. Gente, pra quem não sabe, a Pérola, ela ama maquiagem. Isso aqui pra ela é o paraíso, viu? Sim. Olá, ela ama. Maquiagem, unha postiça. Mãe, que unha postiça será? Olha que linda é essa musical. Linda? Não, não. Eu vou combinar com a unha com a unha com a unha. Obrigada. Eu vou combinar com a unha. Oi. Vou ver o que você gostou? Você tá bonita também? Não, vamos levar ela. Essa é muito grande com a sua mão. Como que vai ficar bonita? Vamos procurar uma unha bonita aqui pra ela, galerinha. Ai, que lindo, filha. Tá gravando? Gente, olha que coisa mais fofa. É um kit de unicórnio, um negócio de lavar um cachorrinho, uma bonita. Coisa de fazer macarrão. Pra menina tem um monte de coisa, né? Ó, tem essas bonequinhas. Essa daqui que usa um cone que é o de unicórnio. Essa daqui também, ó. Eu queria pra você fazer várias coisas. Isso, você escolheu a unha? Essa daqui tem uma badeirão que eu não sei falar. Ai, que linda, uma sereia. Ah, que linda. Acho que eu vou trocar. Ó, tá dizendo aqui, ó, tá dizendo aqui que ela... Você sabe que dá pra gente trocar? Olha, ela sopa música e ela brilha, ó. A calda dela... É, vamos levar essa daqui pra trocar. Ai, gente, vou trocar essa daqui. Esse aqui. Trocar uma boneca. Olha o que eu falei pra mim, ó. Olha só como ela vai crescer, ó. Gente, eu falei pra minha mãe trocar porque era uma sereia que brilha. É verdade. Bem melhor. Vamos lá. Tinha rosa, tinha azul, tinha colorido, mas ela escolheu a azul. Eu acho que ela vai gostar mais dessa. Pessoal, é o seguinte, gente, começou a chover aqui, mas ainda tem muita coisa pela frente. O dia da pérola tá correndo hoje, hein, Pérola? Agora você vai precisar ir à mamãe ali no dentista. Enquanto você espera, você vai colocando a sua unha. Pode ser? Tá. Então bora, vamos. Depois de muito bate-boca... Galerinha, acabei de chegar em casa. Finalmente, né, Pérola? Tô com dor de barriga. Nossa. Agora eu já tomei leitinho, já comi frango francês, já comi comida, já comi dois docinhos, que é M&M, balinha. Nossa, chegamos já, anoiteceu, né, Pérola? E a camiseta ainda tá aí, né? Gostou da camiseta, filha? Vou dormir com ela. Vai dormir com ela? Por quê? Porque imagina... Eu acho que quando for o dia da fantasia na escola, eu vou começar o curso. Por quê? Eu sei que ela não é uma fantasia, mas eu quero ir. Você gostou, né? Ixi, a criança vai ficar enlouquecida se ver essa camiseta lá, hein? Gostou do dia de hoje? Gostei. Galerinha, essa foi a rotina do dia da Pérola Reis, né? Não é todos os dias assim, mas geralmente a gente tem uma rotina bem agitada, com muita coisa pra fazer, né, Pérola? Essa daí é do Halloween, amei essa daí, viu, filha? Ó, gente, pra quem lembra, esse daqui é do Halloween. Aí, galerinha, tá aí. Gente, e agora que eu vi, tem essa arvorezinha aqui atrás também, essa aqui é verde. O símbolo dos caçadores de lenda, né, meu amor? Então é isso aí, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Pergunta pra quem sua galerinha gostou do vídeo de hoje. Se vocês gostaram do meu vídeo, beijos de coração, tchau, tchau. Até o próximo vídeo, fui! Tchau! Beijo, beijo! Ah, vai sobrar pra mim, né? Fui! Tchau, tchau!